Fala aí, Paul Bonito! Aqui é o Malus0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais um episódio da nossa série de The Sims 4, a saga da nossa família Kardashian aqui pra vocês, senhores, que se você acompanha, tá ligado que o rolê tá louco, o rolê tá legal, o rolê está o quê? Precisando encontrar um novo crush para a Carmen, que temos aí um pretendente do abenço, senhores, que é Celso, o Alienígena. E o desafio do vídeo de hoje é justamente conseguirmos consumar esse crush, né? Fazer o crush real... o sip realmente acontecer. Se você não viu o último episódio, galera, vou deixar um link aqui embaixo na descrição pra vocês e aqui em cima no cardzinho. Então, sem mais delongas, senhores, partiu resolver a vida aqui da nossa família no The Sims 4, que o negócio tá um pouco complicado. Que isso, Donatella? Donatella gritando aqui de desespero porque veio uma fruta de plasma. Que porcaria foi essa, mulher? Sua louca! Sua louca! Mas seguinte, galera, bom, o que eu queria estar falando pra vocês é o seguinte, Donatella está precisando beber... Olha o seu sotaque, gente! Gente, Celso está aqui, Celso está aqui. Eu ia falar que a Donatella está precisando beber alguma coisa de plasma, mas ela deve ter pacotes, tá? A Carmen está muito desconfortável, por quê? Enjoada. Ai, ela comeu salada de fruta de plasma? Mas, filha, você não é vampira? O que é que tu tava comendo coisa de plasma, sua louca? Bom, vamos lá. Estamos aqui com o Celso, vamos focar no crush, vamos conversar profundamente e vamos tentar dar umas cantadas, não é mesmo? A Carmen está com fome, mas isso não é problema, né? Cagamos, né, gente? Cagamos. Vamos aqui tentar pegar este homem de armadura reluzente que quando está paquerador ele também fica todo brilhoso, né? Porque, assim, a gente nunca teve uma apegação com o alienígena aqui antes, né? Então, vamos realizar isso, galera. Bom, o nível de amizade está legal, está alto, então a Carmen está feliz. A gente já conseguiu beijar ele. Vamos soltar uma cantada para ser sutil, né? Não chegar já no beijo assim. Beijo, 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 entendeu? Sem muita agressividade. E paquerei, ele paquerou. Muito bem. Vamos trocar número de telefone, porque às vezes... Não, mentira, ela chamou ele para vir para cá pelo celular, né? Então ela tem o número de telefone dele, mas ok. Mandou uma mensagem, ela chegou para ele. Vamos tentar, galera, vamos tentar. Ai, o que vocês perderam? O que vocês perderam? Encontro... O que aconteceu? Que ela perdeu o ponto, que eu nem vi o que foi que aconteceu. Ah, galera, pelo amor de Deus, a gente vai fazer progressão aqui, aí a Carmen vai fazer uns bagulhos sem a gente mandar e faz cagada. Pô, Carmen, não ferra, né? Ó, ele é bondoso, galera. Descobrimos que ele é bondoso. O festival romântico está na cidade. Não poderíamos ter um melhor festival nesse momento, senhores. Não poderíamos ter, né? Mas, bom, vamos tentar paquerar, tentar recuperar aquele clima bonito. Nossa, estão perdendo o ponto. Carmen, querida, não ferra, Carmen. Não ferra, mona, amor. Ele está brincando de bonequinhos. Ele está brincando de bonequinhos de perto de todo mundo. Ele não está brincando nem junto com a criança. Ele só está brincando de bonequinhos, senhores. Ok. Não vou julgar. Deixa ele brincar com os bonequinhos dele. A Carmen foi procurar livros. Está procurando livro vampírico, mulher? Você está lendo coisa vampírica? Oh! Carmen, você comeu comida de plasma. Você está olhando coisas vampíricas. Você está desejando ser vampira, Carmen? Mulher, te orienta. Te orienta mais um aqui para eu cuidar? Não, pelo amor de Deus. Porque vocês não dormem e é muito difícil. Galera, consegui aumentar legal ali o número da amizade, né? A barrinha da amizade está grande, cara. Agora vamos tentar... Vamos tentar o quê? Ah, vou tentar um beijo, vai. Vou tentar um beijo. Vou ser ousada assim. Ela conseguiu até uma conexão profunda com ele, mano. Então, vou mandar ela ir lá e tascar ali um beço em la bocarra, né? Porque, caso vocês não sabem, o certo não é bocão quando você quer falar de boca grande. Você fala de bocarra. Olha só, a Malena teve a cultura. Ih, olha, ele já foi lá para o jardim. Vai ser um beijo romântico no jardim, galera. Um beijo romântico no jardim. Vai, Carmen! Cadê a Carmen, porra? Carmen, tu é? Vai, Carmen! Vamos, 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 vamos. Beijo! Yes! Conseguimos, galera. Conseguimos, conseguimos. Vamos aumentar aí esse nível de... Discutir poder cerebral. Eu quero ver qual que é essa bando alienígenas tem poder também, porque eu não estava manjando, não. Mas vamos discutir ali o poder cerebral dele. Será que ele vai fazer alguma coisa de uuuh, tacando coisas em você? Galera, acertamos em cheio. Consegui a opção que eu queria, que era um oba-oba, senhores. Porque eles fazendo um oba-oba, eles vão meio que começar a namorar e vão começar a ter um ponto aí maior e quem sabe vão... Olha, tem uma moita. Eles vão fazendo a moita mesmo, mano. Olha aqui a moitinha. Vai, Carmen! Vai, garota! Nossa, o tomolho não estava ali na bunda. Traga as velas. Deixe o clima romântico. O Carmen está prestes a fazer o seu primeiro oba-oba. O primeiro oba-oba de Carmen, lente de ela. Parabéns, parabéns, Carmen. Foi feito com o cara que ela gosta. Foi feito com o cara que a gente tinha um nível romântico grande. Estava basicamente amor, né, senhores? Boa, Carmen, boa! Muito bem. Primeiro objetivo do episódio cumprido com sucesso, senhores. Muito bem! Nossa, ele pegou e foi embora depois, ó. Preciso ir embora agora. Agradeço por passar tempo comigo. Ok, ok, tudo bem. E por que ela está triste? Está triste porque ela é triste, né? Porque ela é uma mulher triste. Ok. Mas ok, galera. Muito bem, Carmen. Muito bem. Você está aí praticamente se namorando. Boa! Galera, agora eu preciso saber de vocês o seguinte. Eu já devo chamar de cara o Celso para morar com a gente e, sei lá, tentar ver se o Celso ter um filho com a Carmen e sai um filho alienígena? Ou eu espero mais um pouquinho? Eita, pega... Quebraram ali a bagulha, mano. Cadê a Donatela? Cadê a Donatela que é mestre em... O que é isso? Sede irresistível. Está no vermelho, viado! Está no vermelho! Cadê o Babá? Mano do céu! Mano do céu! Ela ia acabar mordendo alguém assim sem querer, mano. Sem querer não, né? Querendo muito. Mas sem a gente mandar. Vamos lá, Donatela. Acorda ele. E vamos resolver esse problema aqui. Boa, boa. O Babá está disponível. Vamos lá. Calma, Donatela. Problema resolvido, Monamu. Problema resolvido. O Babá está sempre aí à sua disposição, né? Agora pode ir lá descansar que a gente resolveu o seu problema. Muito bem, senhores. Já resolvemos parte aí de alguns problemas que tínhamos com o Carmen. Agora, um que a gente realmente precisa... Como é que diz? Um pouquinho de atenção porque a gente está deixando um pouco de lado. É Eduardinho, né, senhores? Mas o que a gente pode estar fazendo para movimentar aí a vida de Eduardinho? Primeiro, faz um sissi, meu filho, que você está querendo muito fazer um sissi. É sissi ou cocô? Ih, é cocô. Eduardinho é o rei do cocô furioso, né? Mas, bom, eu queria ver aqui se Eduardinho tem algum amigo criança. Ó, Sofia está morta, né? É um fantasma. E Eduardinho não tem amigos criança. Ok. Então, hoje é domingo. Ok. Da próxima vez que ele for ir para a escola, a gente precisa fazer com que ele faça amigos novos. Para a gente já ter ali amigos, possibilidades de crush desde quando ele é novinho, né? Para quem sabe na adolescência ele possa estar namorando e tudo mais. É sempre bom, assim que der, plantar a sementinha, né, senhores? Então, Eduardinho, relá-te que a gente vai te arrumar aí uns crushes, né, mano? Desde pequenininho, seu dos crushes. Mas deixa eu dar uma olhada aqui nas habilidades dele, galera. Que eu vi que ele tem habilidade 4 em mental, mano. Olha isso. Que doideira. Ele gosta bastante de mexer aqui nesse kit de ciências. Ele gosta tanto... Minha voz falhou. Que ele consegue até já fazer uma porção de saúde, mano. Pelo amor de Deus. A gente nunca teve uma criança tão geniosa quanto está sendo aqui, Eduardinho. Muito bem, Eduardinho. Manda muito, manda muito. E falando em, manda muito. Caleb está indo muito bem, galera. Na sua... Olha, ele tem 1.985 pontos. Ô, louco, fi. Isso é muito ponto, galera. É um ponto legal. A gente consegue já escolher um traço bem bacana pro Caleb. E ele tá numa missão que ele precisa ficar 5 dias sem beber profundamente, né? E ele já está a 3. A gente tá conseguindo isso legal. E precisa já ir no nível 4 de história vampírica. A gente consegue também. Porém, Lilith, irmã do Caleb, mandou aqui, ó. Eu vim dizer que tem um circo mundialmente famoso na cidade. Eu nunca vi um circo no The Sims. Vamos lá conferir, Caleb. Eu coloquei pra ele ir. Será que ele vai? Vai nada, mano. Cadê? Cola lá no circo, Lucas... No circo. No circo, cacete. A mina é sua mãe, você não foi? Oh, não. Ele preferiu voltar e jogar xadrez por conta própria, mano. Ok. Vai lá, Caleb. E, galera, olha só. Ele tá sentindo uma ansiedade por promoção. Ele tá querendo, querendo muito, muitíssimo ser promovido. Então, galera, eu já tô focada aí nesse bang, né? Por quê? Porque se o Caleb foi promovido, é mais dinheiro. Mais dinheiro quer dizer o quê? Uma mansão muito maior, não é mesmo? Porque isso aqui não é mansão. Isso aqui é um casão, galera. Mansão tem que ter o quê? Tem que ter piscina, tem que ter uma área pra surrasqueira. E a gente, por enquanto, não tem isso aqui, né? Porém, entretanto, todavia, eu já coloquei aqui o Caleb pra tá ponderando sobre lances, porque ele tá no nível 4 de lógica e ele precisa chegar no nível 6. Então, Caleb, não se preocupa que a mãe já tá tomando conta, entendeu? E aí, em breve, você já vai conseguir ser promovido. Mano, e Eduardinho, mano, tá lá, ó, louco, fritando ali a mente. Aqui, ó, já é nível 5, chegando no nível 6. Meu querido, tu gosta muito disso aí, né? Talvez ele possa ser um gênio louco da ciência. Olha essa Érica. Ei, Carmen, sou eu. Você que é vindo na minha festa de aniversário, Érica, você é passado, Érica. Você partiu o coração da Carmen, entendeu? Muito Wesley Safadão. Você partiu o meu coração, mas, meu amor, não tem problema, porque vai sobrar, então, um pedacinho pra cada esquema. E Celso já é um desses pedacinhos, senhores. Celso já é um desses pedacinhos e eu só lamento, Érica. Eu só lamento. E olha essa Donatella voltando pra casa com 3 mil cemilhões, senhores. Mano, a gente vai conseguir ter um total de dinheiro que a gente nunca teve antes. Eu preciso fazer uma pergunta muito importante pra vocês, que é uma pergunta que eu não queria fazer, porém, ela é uma pergunta necessária. Eu venho percebendo que, por mais que eu tente fazer alguma coisa empolgante aqui na série, eu acho que essa família meio que já tá um tantinho manjada. Então, eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra vocês. Por que eu acho que a família tá um pouco manjada? Porque como a gente tá com dois vampiros na família, e uma delas é a Donatella, que foi assim que criou a série, eu acho que a série não renova porque os Sims não morrem, basicamente, né? E a gente já fez quase de tudo com a Donatella. E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte, é uma coisa do tanto quanto polêmica, pesada, séria. Eu estou pensando em terminar com a série da família Kardashian pra entrar uma série nova, tá? Um Sim totalmente novo que a gente for criar e com novos objetivos, certo? E eu queria saber de vocês se vocês também cansaram da família Kardashian, assim como eu também dei uma cansadinha. E se vocês querem ver uma série nova aqui no canal, tá? Então é o seguinte, eu vou deixar no primeiro link aqui embaixo na descrição uma enquete pra vocês, pra vocês responderem sim ou não sobre continuar a família Kardashian ou começar uma série nova. Dependendo da votação dessa enquete, eu vou tomar uma decisão ou não, tá? Mas eu, em real, acho que eu estou perdendo um pouco o ânimo nessa série e a gente meio que está meio sem objetivo e vocês também estão achando isso ou se vocês acharem que dá pra fazer mais coisas, comenta aqui embaixo o que a gente pode estar fazendo, fechou? Mas é sempre assim, galera, muita sinceridade, certo? E não esquece de deixar aquele gostei pra apoiar a série, pra mostrar que você gosta de The Sims 4, quer que The Sims 4 continue aparecendo horrores aqui no canal, deixa aquele like, se inscreve aqui, mano, pra não perder mais nenhum vídeo. Clica aqui na minha cara, é só clicar ali e vou deixar todos os episódios da série desse lado e um vídeo muito bem muito legal e eu deixo outro lado aqui, senhores. Mas a gente vai ficando por aqui, muito bem abraço e um beijo da loira e eu fui! E aí E aí E aí Obrigado.